E aí, você tá preparado pra essa aventura? Vem comigo porque essa é a Creative Squad 3 Olá, está no ar o jornal informativo da Creative Squad Trazendo a seguinte notícia Kadoshin ultimamente está inspirado E o resultado disso são projetos incríveis, criativos e surreais Portanto, dessa vez não foi diferente Então, vamos para o Tela 1 No Minecraft existe 3 versões O Overwatch, o The Edge e o Nether Mas eu tenho certeza que 99,9% de vocês já acreditou no Nether Uma dimensão que seria basicamente o céu do Minecraft O único problema é que ele não existe Quer dizer, não existia até hoje Tá bom, é assim que se faz o portal do Nether E pra acender é assim É, funcionou Mas disso todo mundo já sabe Agora o portal do Nether, que é o céu do Minecraft É a mesma coisa do portal do Nether Mas aí tinha o seu glowstone E pra acender ele nós precisamos usar água Quer dizer, não existia Porque agora eu faço questão de criar o Nether O primeiro passo é a gente voar pro lugar bem longe daqui Tá, eu acho que aqui tá bom Já tá bastante longe lá do spawn da Creative Squad E pra fazer o nosso portal Galera E pra fazer o nosso portal eu preciso antes fazer o do Nether normal Porque ele vai ser a base de tudo Portal do Nether, beleza, funcionando O segundo passo pra criar uma dimensão nova É achar redstone Opa, redstone E o segundo item é ferro Por sorte eu tenho essa farm aqui Uh, muito mais ferro do que eu ia precisar Beleza, obrigado Com isso eu crio uma bússola E com a bússola eu crio o mapa E agora com esse mapa em branco Tudo que eu preciso é não deixar mais ele em branco Transformar em um mapa de verdade Deixa eu ver mais ou menos aqui Boa E eu preciso na borda dele Acho que é por aqui, mano Aí a gente vai saber quando eu colocar um bloquinho de pedra E aparecer no mapa Então deixa eu ver Colocar mais um bloco aqui pro lado Então é exatamente esse bloco aqui Que é a ponta do mapa Então eu também já posso tirar isso tudo aqui Porque não vai servir de nada E aqui vai ser onde eu vou colocar Duas sugar boxes cheias de pedras do Endy Porque eu vou precisar fazer uma área de 128 por 128 Então é Vai dar um trabalho Tá e Nossa, a gente vai ter um problema Eu vou ter que tirar isso aqui tudo Eu não acredito que eu deixei isso aqui Ficar no caminho, mano Meu Deus É, não vai ter jeito Eu vou ter que resolver Capar em capicaria também É, o quadrado 128 por 128 Já está feito Então agora só falta É, encher ele mesmo Você confere aí se você está inscrito no canal Porque estamos quase chegando em 1 milhão de inscritos Se você já é inscrito Confere se o YouTube não tirou sua inscrição E divulga pro seu pai, mãe, cachorro, papagaio, tio, avô E tamo junto E nesse espaço vai ser onde eu vou usar Pra nós fazermos um mega bloco de goldstone E essa é a nossa lista de materiais Por sorte Logo que eu imagino que seja a parte mais difícil Nós já temos uma farm E agora é só transformar isso aqui tudo em placa de impressão E eu já tinha separado também um pouco das madeiras que nós vamos precisar Obrigado, Ligos, por ter feito uma farm de madeira, mano Eu sou eternamente grato E graças ao merda é que na CS2 tem uma farm de lã Então eu posso pegar qualquer lã que eu quiser aqui E eu preciso da lã branca Que é essa daqui pra fazer alguns carpetes E agora eu preciso construir uma glowstone aqui É, e vamos ver no que vai dar Construir tudo E é assim que ficou o nosso mapa de glowstone Mas então vocês me perguntam pra que esse mapa de glowstone vai servir pra fazer o Aether Calma, irmão Calma, calma Isso porque com a mesa de cartografia Eu consigo fazer vários mapas desse E botar o vidrinho aqui pra depois não trocar E se eu vier aqui com uma moldura, colocar aqui E agora eu colocar o quadro por cima Vai ficar parecendo que essa pedra de obsidian Na verdade é uma glowstone Tá, tá bom Talvez só colocou numa, não dê pra entender Mas vai ficar maneiro Desse jeito aqui Só que agora eu tenho que, sei lá Preencher aqui por dentro e por fora E dos outros lados E pronto, assim ficou o nosso portal do Aether Mas como vocês devem saber Esse aqui com certeza não funciona E como eu falei Eu vou fazer um portal que realmente funciona no Minecraft Eu coloquei essa textura E agora se eu vier aqui no portal do Aether Calma que eu preciso tirar pelo menos uma moldura aqui Quando eu acendo ele fica azul E o melhor que dá pra colocar a moldura aqui de novo E o mapa E aqui eu tenho o portal do Aether O problema é que quando entra nele A gente continua saindo do Nether normal É, mas pelo menos o portal ainda tá azul Mas eu tive um plano E agora pro nosso Aether funcionar Eu só preciso fazer alguns livros E pra isso eu chamei Trouxe Tá aqui Pronto Vai, funciona agora Funciona? Pode entrar? Entrando É livro com pena, cara Que eu tinha falado Vai lá e volta com o livro com pena É assim, né? Eu trabalho pros outros aqui A sua sorte é que eu já tinha feito isso antes Então Só que eu não tinha tanto Então ficou só 15 Pra quê? Pra quê tanto livro com pena? Ah, tu vai entender Tu vai entender E agora, Chip, ó Tu vai se aventurar comigo, mano Não quero nem saber Você já veio até aqui Agora tu vai se aventurar comigo, entendeu? Ou pra você Mano, eu vou Eu vou, mano Só que agora que eu parei pra analisar isso daqui Ah, por isso que tem um glossone gigante lá no Nossa Lá no ali? Ali atrás? Eu já saquei qual é a tua, Cadu Não, calma, calma Isso aqui é Eu já saquei Chip, ó Guarda os seus itens aqui, ó Nesse baú Todos Vai me roubar? Não vai? Eu sou do seu tio Não, não Ah, teu baú é muito melhor que o meu A gente pode trocar Não, não, não Eu gostei desse Nossa, teu tá mal, mano Não, para de olhar Não, você pegou meu diamante E deixa eu cair Então eu precisei trocar a versão do Minecraft Pra uma versão de 1º de abril O problema, Chip Que agora nós temos só 15 chances De achar uma dimensão perfeita pro Aéder 15 chance Tá, por isso que eu precisava de mais isso aqui Ah, vou te dar metade Vou te dar metade Tá, vou te dar metade do que eu tenho também Pra sustentar Na verdade, eu te dei muito mais que a metade Tinha 15, eu te dei 10 Mas não tem problema Porque essa versão aqui, Chip Eu vou te explicar como a gente vai achar o Aéder Se eu abrir esse livro aqui Escrever, sei lá Chip e Cadu namorando A dimensão do Chip e do Cadu namorando E eu tacar aqui dentro do porta Nossa, que cor azeda, mano Olha a cor azeda Que que eu acho Lô, meu, como que é, mano É esse nome aí que você colocou Meu Deus Não tô nem carregando Aí, foi Ô, Chip, nossa dimensão não é muito legal não, mano É culpa do nome, mano Não do que tava escrito Ô, dá pra coletar uns recursos Pra gente continuar, né, mano Chip, eu acho que não tem como pegar nada Isso aqui não parece com o Aéder Quer dizer, parece um pouquinho Mas não é o Aéder Nossa, aonde? Eu vou sair logo daqui Que eu odiei esse lugar Pera aí, nem vai, nem vai Eu vou escrever um aqui, ó Eu sou o maior fã da Hello Kitty Pronto Pera, maior fã da Hello Kitty Como assim? Ah, já fui, já Ué Ué, não mudou? Será que é a mesma? Começou a sair Saiu umas partículas rosas aqui Será que é da Hello Kitty? Não sei, mas a Hello Kitty é branca, não é? Mas sempre tem rosa Meu Deus Tem nada a ver com a Hello Kitty isso aqui E muito menos com a Aéder, mano Comida, 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 comida Aonde, aonde? Nossa, verdade Tem muita comida Pega comida Antes que crache meu PC Olha o conteúdo Ah, não Vai ser impossível Quebrar meu lance agora Meu Deus Tem guest aqui Volta rápido Antes que quebrem nosso portal Vai, 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 vai Nossa Meu Deus do céu Tá Na moral Eu não consegui nem pegar meu lance direito Porque eu já fiquei com Mindfinding Por enquanto Eu tenho isso daqui da outra dimensão Tá, já fiz meu próximo livro aqui Deixa eu ver Já vou tacar E... Oxi Você não assinou Ele passou Oxi Ah, tacou errado Ih, tá roxo, hein Tá transformando Vai, acho que vai trocar também o portal, ó Chipe, eu acho que eu errei Não, não Você não errou Vamos entrar Vamos entrar Nossa Você é verde A gente é verde Olha o céu Ele tá trocando Tem verde, Chipe Isso aqui é micélio, mano E é verde também Ah, olha a terra Olha a terra Nossa, mano Que esquisita essa versão, cara Nossa, aqui só tem terra e micélio, mano Eu não gostei dessa dimensão Não, calma, calma Eu acho que pra aqui pro lado Deve ter mais coisa, mano Não tem, mano Só tem netherrack, morcego Água Olha, água também é verde Mano, que água esquisita, cara Nossa, que dimensão horrível Pera, achei uma coisa aqui, hein O que é aquilo? Ali na frente Ah, não é nada, mano Eu achei carvão, mano Mas... Literalmente só tem micélio, terra Água e netherrack Vamos embora E morcego Ó, já vou escrever daqui Alguma coisa Vou escrever uma coisa aleatória Vou escrever um código Vou atirar, hein Tá, trocou Nossa Que que é isso? Ô, ô Esse é muito mais maneiro Que o outro já Nossa, mano É um fundo de croma aqui Que isso, velho Se eu quiser fazer croma aqui no meu vídeo Eu vou vir nessa versão aqui, ó Olha o fundo verdão Verdade Mano, ô, xixi Ô, olha aqui, olha aqui Olha pra mim, olha pra mim Tá me dando? Tô, tô tirando Tô normal Aham Tô rosa Tô normal, tô rosa Tô rosa, tô rosa Tô rosa Só que, ó Eu só tenho mais três livros Você tem quanto aí, mano? Que a gente tem pouca chance Pra achar o Aether Eu tenho oito ainda Ah, então vai, vai Já busca a próxima dimensão, então Tá Por aqui Kadushin versus Ligons Creative Squad Assinar Batalha Pronto, eu tô fazendo uma Uma menção Uma divulgação no meu vídeo De Creative Squad 1 É, bora Bora entrar aqui Pra ver o que que tem no Kadushin versus Ligons Batalha Creative Squad 1 Ô, ô Esse parece o Aether Nossa, mas eu acho que Você não vai querer uma dimensão Que você é vermelho, né? Eu sou ver Ih, mano, eu sou vermelho Pô, mas realmente parece Um pouco o Aether Porque, tipo É verde, tá ligado? Mas eu não Ah, é verde O céu é rosa Então não tem bicho voando Nada demais Mas, tipo Olha lá embaixo O prismarino Ah, isso aí não, Chip Acho que achamos o Aether, hein? Tá, então vamos deixar Esse aqui salvo Tá, é Vamos deixar Vamos voltar pra eu ver o Word Fazer outro portal Já temos o código desse daqui Não, não, não É só a gente escrever a mesma coisa Teoricamente, né? Tá, então a gente já sabe Como chegar nesse daqui Qualquer coisa Carne de ovelha Carne de carneiro Livre pena Melancia Vaso de flor Muda de bétula Mano, acho que Quanto mais dentro É mais esquisito, é, mano Nossa, nem entro nesse Ai, foi Olha Que direção bonita, mano Nossa Olha o céu, olha o céu Olha pro céu Caraca, o tempo tá passando muito rápido Meu Deus, o Wither Meu Deus, o Wither Corre, corre, corre Sai, sai, sai Tipo, eu não consigo sair Tipo, eu não consigo sair Eu tô muito lagado Sai rápido, sai Pra onde? Pra que nada? Achei, achei, achei Não consigo mais entrar, Cadu A gente tá preso aqui pra sempre Gostou desse conteúdo? Então deixa seu like E compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito E principalmente ative o sino de notificações Assim você fica por dentro de tudo Sobre a Creative Squad E ajuda muito o canal continuar crescendo Por fim, o conteúdo usado nesse vídeo Está o link na descrição Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo Fui